Polícia esmaia meu prefeito, vamos em frente Entramos na reta final desta eleição e eu começo esse programa dizendo a você Muito obrigado! Estivemos nas ruas, ouvimos as pessoas e sentimos a confiança dos maringaenses no nosso trabalho Isso nos motiva a fazer mais, seguir em frente com os avanços históricos que alcançamos E é por isso que eu peço mais uma vez o seu voto no 55 Precisamos concluir o que iniciamos e ampliar nossas conquistas O Lícius mudou o jeito de governar Maringá Acabou com as disputas e brigas políticas antigas para unir a cidade a favor do desenvolvimento Criamos um ambiente onde todas as opiniões são importantes Mas quem manda é a população Sem brigas, aumentamos também a confiança das empresas Que estão investindo mais na cidade e vindo de fora para se instalarem aqui Gerando prosperidade e principalmente empregos Mas quem conhece o Lícius sabe né gente Ele não vai sossegar enquanto os principais problemas de Maringá não estiverem resolvidos Iniciamos um trabalho e agora peço o seu voto no 55 para seguirmos em frente Para fazermos ainda mais na saúde retomando as consultas, exames e cirurgias especializadas Para que a nossa educação tire notas ainda mais altas no IDEB Para concluirmos as obras importantes no trânsito e consolidarmos o parque industrial e o parque tecnológico Para fazermos o recap de 300 quilômetros de ruas com asfalto novo em todos os bairros Porque eu só estarei satisfeito quando você tiver um serviço cada vez melhor da prefeitura e o emprego assegurado Eu quero ser prefeito para fazer uma cidade ainda melhor para você e sua família Conheça o trabalho do Lícius e o que ele vai fazer nos próximos 4 anos Acesse as nossas redes sociais Até amanhã Por Lícius cincuenta e cinco